Oi, tudo bem? Tudo, Simeora Estraga. Como é seu nome? Laila Dominique. Ai, que linda! Você mora aqui em Javariúna? Não, eu moro em Pedreira. Ah, em Pedreira? E você vem passear aqui? Eu venho aqui. Eu sou de Areça, Marinete Preta, faço faxina. Ah, você faz faxina? Nossa, deve ser uma faxina bem legal, né? E cada faxina é um flash. Ai, que legal! Você não pode perder a Tupi FM, o som não está ligado na Tupi FM. Ah, é? E aí, o que você faz por aqui, quando você vem em Javariúna? Vem tomar cerveja, ver os bofinhos, porque tinha que te doer. Ai, que legal! Você é muito... Você é muito bonita! Obrigada! Não é por dentro e por fora, eu só adoro, eu cada dia que passa, me amo. Você sabe que uma vez eu vim aqui, eu olhei você por trás, você estava toda bonitinha, cinturada, eu falei, nossa, que menina bonita! É bicha! É bicha!